O gol ficou aberto agora, hein? Meu Deus! Gol! É o Merenteel! Puta vida, hein? Um a menos, conseguimos fazer um gol. Merenteel! Não dá, não dá. Isso é impossível ganhar do Palmeiras. Impossível. Puta vida, que sufoco. Puta vida, agora vai recuar. O Lassens, porém, dominou e girou. Sempre no Madsson, velho. Sempre, não importa o que aconteça, é no Madsson lá. Sempre que ele não tirou ainda o Madsson. Merenteel, acho que vai dar mais certo do que o Lopes. Que jogo difícil, hein? Que jogo difícil, hein?